Ah, olha aí, cara. Tem um jogo de bola aqui. Eu vou ganhar alguma coisa pras minhas filhas. Peraí, você acha que é bom nisso? Ah, eu sei que eu sou bom nisso. Lá no time da minha escola, eu era chamado de Bob Mira Certeira. Porque eu era preciso no controle. Em 144 entradas, eu nunca dei base de graça pra nenhum rebatedor. Olha só como é que eu faço. Uma bola? Como é que vai? Beleza. Esse é o Bob Mira Certeira, pessoal. Bob Mira Certeira, cara. Já faz quanto tempo? 28 anos, Mira Certeira? Como é que me chamam? Bob Mira Certeira. Bob Mira Certeira. Mira Certeira. Tu tá com dor de barriga, hein? Ah, tô em outro lugar. Nem 144 entradas, você nunca acertou em ninguém na virilha assim? Ah, peraí, não foi de propósito, tá? Você tá legal? Tô. Bola rápida, hein?